Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite e caímos no time certo, manos, porque agora terá o lançamento aqui do foguete da base dos vilões, já vamos cair lá? Eu procurei no horário certo agora pra, né, ter um tempinho aí de folga, mas vamos lá, tá, é quase 12h30 já, é 12h28 na real, então vamos descer logo na base dos vilões. Mas o outro time, tipo, todo mundo quitou no log praticamente, porque só o nosso time tá nessa parte aqui do mapa, né? Vamos cair aqui na base dos vilões e vamos ver o lançamento do foguete, que será daqui a pouquinho, né? Ah! Nossa, achei que ia morrer, meu amigo, achei que ia morrer. Deixa eu pegar aqui uma bandagem, só pra recuperar um pouco minha vida, né? Fica ali em cima o contador. Aqui embaixo tá saindo uma fumacinha, ó mano, barulho de fumaça, parece que tá saindo uma fumacinha, não sei. Vamos subir ali e ver a contagem, porque as sirenes já estão disparando, acho que é aqui, né? Eu não venho muito na base dos vilões, então não sei muito bem ali a contagem, ok. Vamos ver a contagem, como que tá? Falta quanto tempo? 1 minuto e 40, meu amigo, 1 minuto e 40. Vamos lá, vamos quebrar essas paredes de trás, time, vamos, sai. Vamos abrir esse espaço aqui. Vamos abrir esse espaço. Ah, é isso aí, mano. Help me. Vamos abrir esse espaço e vamos ver o lançamento do foguete juntos, hein? Vamos lá. Vamos abrir tudo. Tomara que o foguete tenha uma animação de ser lançado, né? Eu não sei se, tipo, ele vai literalmente desaparecer, aparecer no céu, vai saber. Vamos ver se ele traga alguma animação de... Ele sendo lançado, algo assim. Nossa, meu time tá construindo um chão ali pra ver o foguete. Meu time tá... Ah, eles tão tapando o foguete. Meu amigo. Meu time tá literalmente tapando a saída do foguete. Essa foi boa, essa foi boa. Na real tá aberto aqui a janelinha, né? Mas o foguete não passa por aqui, não. Ah, é. Nosso time tapou a parada aqui do foguete, isso aí. Ok. Nossa, meu boneco de primeiras... Releçando escada. Só por isso, né? Tá, já que meu time tapou tudo, eu nem vou ficar ali embaixo pra ver o foguete. Vou ficar logo aqui em cima. Opa. O cara tá querendo me trollar, é isso mesmo? Tá querendo me trollar? Ó, o foguete tá sendo lançado. Meu Deus. Que barulho é esse? Meu Deus. Tá sendo lançado. Tá tremendo tudo. Tá tremendo tudo. O foguete tá embaixo aí, né? Tá aqui. Meu Deus. Ó o foguete sendo lançado. Mano, que da hora a animação. Que da hora. Eu não achei que ia ser tão perfeito assim a animação do foguete. O pessoal tirando pro foguete, eu tô sem arma. Vamos ver até onde que ele vai, mano. Que da hora, véi. Olha a fumaça que ele deixou o rastro dele. Ele vai só até o céu, vai fazer o infinito. Fuguetinho. Parou. Tá descendo. Tá descendo. Quer dizer, tá indo pro lado. Não, tá descendo. O que que aconteceu? Vou sair aqui da fumaça. Não dá pra ver direito. Você aqui da fumacinha. Cadê? Cadê? Tem alguma coisa ali. Não? Foi isso? Foi isso, então. A gente foi até o espaço. Não, tem alguma coisa lá. É, tem alguma coisa lá. Parece um barulho de alienígena, mano. O barulho é esse? Escutaram aquele barulho? O que que é isso? Vale, quebrou no meio. Meu Deus. Caiu uma parada ali no meio do ar. O que? O que que é isso, mano? Meu Deus. O que que foi isso? Tá tendo uma exterminação do mapa. Outra, outra. Cadê? O que? Ali atrás da montanha. O que? Que da hora. O que que foi isso, manos? Vai ter outra? Vai ter outra? Não? Parou o barulho. Agora acabou o barulho. No mapa não mudou nada, pelo jeito. No mapa não mudou nada. Ok. Fez uma rachadura no céu do jogo. Parece uma rachadura, né? Isso é louco, mano. Que da hora, velho. A animação foi muito bem feita. Mano, que da hora. Pelo jeito no mapa não mudou nada. Porque tem umas paradas muito loucas de... De mexer ali nos foguetinhos e explodir no ar, mano. E galera, agora eu tô aqui no replay. Eu já pausei ele nos oito segundos pra ver o que que aconteceu. Aqui no foguete na contagem regressiva, mano. Vamos ver como é que foi, né? Eu tava lá em cima, antes. Então não deu pra ir muito bem. O foguete tava todo congelado. E... E foi. Meu amigo. Meu amigo, olha esse foguete. Meu Deus. Mano, olha que da hora. E ele foi, mano. Meu amigo. Vamos seguir o foguete. Vamos seguir o foguete. Vamos seguir o foguete. Vamos ver o que que aconteceu ali naquele meio do mapa ali. Porque eu não entendi muito bem. Não sei se eu já... Ah... Vamos lá, foguete. Vamos ver o que que aconteceu com ele. Subindo aqui. Ok, ele foi... Ah, caiu aquela partezinha dele. Que provavelmente caiu lá em terras anárquicas. Olha, caiu lá em terras anárquicas. Caiu lá, ó. Já tinham achado lá no... Os arquivos do jogo. Uma parada assim, né? Um bugzinho, pá. Vamos ver agora onde é que tá a parada do foguete. Onde é que tá? Perdi de vista. Ah, tá ali em cima ainda. Tá, não dá mais pra subir. Acho que eu cheguei no máximo aqui do... Do replay. Tá ali, ó. Não, tá ali. Nossa, como eu sossego. Tá caindo. Ai, vamos ter que descer. Vamos ter que descer. Vamos ter que descer. Vamos ter que descer. Desce, desce, desce. Cadê? Tá aqui. Vamos ver. Fez aquelas luzinhas vermelhas. Veio. Caiu. Tá. Rachou aqui no meio do mapa. No meio do nada, na real. Vou botar o drone mais rápido. Porque eu sou burro, né? Eu tava com o drone lento. Aí, rachou. Veio aqui. E... Virou, 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 virou. Tá, e quebrou no meio do nada também. Mas teve outra, né? Ainda que é? Aí, ali. Ali, ali no meio ainda. Fez os raios malucos. Aí sim dispara um outro foguetão. Que rachou todo... O céu do jogo, mano. Parece que ele rachou o céu, né? Ficou tudo parecendo vidro, assim. Deixa eu até ver se dá pra chegar ali. E ver o que que aconteceu. Ah, não dá mais. Não dá mais. Esse é o máximo aqui. Que dá pra chegar com o replay. Eu vou dar um zoom aqui pra ver. O que que aconteceu aqui, mano? Realmente é uma rachadura, né? Parece muito uma rachadura. E aquela parte do foguete caiu em terras anárquicas mesmo. Tinha dado um bugzinho. Eu não sei o que aconteceu. Que um cara viu que caiu lá. E tudo mais. Deixa eu até ver se tá aqui no replay. Caiu aqui. Olha ali, ó. Acho que é... Não, ali é um negocinho. Eu sou cego, gente. Então... Não se... Cadê, 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 mano? Sou muito cego. Deve tá aqui, eu não tô vendo. Cadê, cadê a parte do foguete? Caiu aqui. Caiu aqui. Cadê, cadê? Aqui, ó, mano. Nossa. Isso aqui não tá aqui, né? Tipo, caiu aqui, mas ela não chegou a ficar aqui. Eu vou voltar ao replay. Alguma coisa. Não tinha ninguém aqui, tá ligado? Todo mundo ficou olhando o foguete. Caiu antes. Eu não lembro quando que caiu. A outra parte do foguete. Ó, na real já tava aqui a marcação, né? Pelo menos no replay. Deixa eu ver. O foguete tá lá. Ó, aqui, ó. Voou. Ih, ih, ih. Vai cair, vai cair. Caiu. Caiu aqui, manos. É, caiu exatamente aqui. Só que não tem, né, a parte do foguete aqui, porque foi só um efeito de animação. Então foi esse, basicamente, o foguete que foi lançado aqui em 12h30. Muito da hora. Os lances gráficos que fizeram. Eu vou voltar lá na montanha, pra ver o que sobrou ali embaixo do foguete. Eu vou até adiantar um pouquinho. Drone livre. Aqui, aqui a montanha, acho que é. Ok. Aqui, dá pra ver o que sobrou aqui embaixo. Não sobrou nada, né? Tipo, não teve nenhum estrago aqui, pelo menos. Realmente só sumiu o foguete. Então foi isso, manos. Esse foi o lançamento do foguetão. Ele rachou o céu, basicamente. Foguetão, todos os detalhes dele. Muito bacana, manos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Só mostrando realmente como que foi o lançamento do foguete. Pra quem perdeu aí, não conseguiu acompanhar. Ele voou. E aconteceu umas paradas loucas ali no céu. E acabou rachando. Meio que o céu, né? Sei lá se ele rachou um vidro, mano. Será que o Fortnite, na real, está dentro de uma bolha? Não sei, né? Uma bolha de vidro, no caso. Porque eu achei engraçado essa rachadura aqui. Não sei se é bem uma rachadura, mas pelo que eu estou vendo, parece muito, né? Que é realmente uma rachadura. Comente aí embaixo o que você acha que é isso aí. Pra mim, é uma rachadura, mano. Aí eu já não sei o que vai acontecer mais tarde no jogo. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custa nada. Comente aí o que você achou sobre o lançamento do foguete, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço. E eu fui!